Em Isaías capítulo 11, nós vemos o Senhor Deus falar sobre o seu renovo, o renovo do Senhor. E um dos versículos mais belos desse capítulo é a profecia de que o ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Nós vemos que o Senhor Deus está a todo momento anunciando que o juízo virá sobre Israel e sobre Judá, que Israel, o reino do norte, desapareceria, ficaria apenas Judá, o reino do sul. Mas em meio a todo esse caos, o Senhor promete um renovo, uma peça de restauração, uma semente de restauração. E esse é o Senhor Jesus. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai edificar muito sua vida, vai ser bênção para você. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça do like. O seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e diga aqui nos comentários o que você está achando desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui e se tiver algum pedido de oração também. Sinta-se à vontade, tá bom? Vamos lá? Isaías capítulo 11 fala sobre o renovo do Senhor. Mas eu quero ler com você o versículo 33 do capítulo 10, tá? Porque é meio que uma continuação. Vejam. O soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas. As altas serão lançadas por terra. Com um machado ele ceifará a floresta. O Líbano cairá diante do poderoso. O que isso significa? Soldados e líderes estrangeiros que o Senhor Deus traria para destruir a cidade de Jerusalém e oprimir o seu povo. O Senhor Deus, essas árvores altivas, esses galhos com grande força, é uma figura de linguagem para grandes exércitos estrangeiros. Aí o versículo 1, diz aí, as 11, diz assim. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O que isso significa? O Senhor Jesus, ele inicia a manifestação do reino de Deus. Se você lembrar, quando você lê o Evangelho, Jesus diz, agora o reino de Deus é chegado até vocês. Exatamente por causa do cumprimento dessa profecia. Jesus, o ramo do Senhor, o ramo de Jessé, ele inicia a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Versículo 2. Ou seja, o Messias, ele seria capacitado para executar toda a vontade de Deus aqui na terra, o que nós vemos na vida do Senhor Jesus. E quando especificamente isso acontece? No batismo do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, versículos de 16 a 17. Se você ler o texto, você vai ver o batismo de Jesus. Quando ele é batizado, o Espírito desce sobre o Senhor Jesus, selando-o para o cumprimento dessa profecia. Versículo 3. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Sob a liderança do Messias, o povo de Deus, o povo de Israel, conheceria a justiça, conheceria o estabelecimento da paz. E o que é que nós vemos no ministério do Senhor Jesus? Exatamente. Justiça, misericórdia, perdão, restauração. Verdadeiro conhecimento de quem Deus é. Diferente do que faziam os religiosos da época, os fariseus, os doutores da lei, o Senhor Jesus, embora anunciar arrependimento, ele aproxima o povo de Deus e não o contrário. O Senhor Jesus não distancia o povo de Deus. A liderança do Senhor Jesus, a liderança do Messias, inspiraria temor a Deus. Ou seja, o estilo de vida de Jesus aproximava o povo de Deus e não o contrário. Versículo 6. O lobo viverá como um cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Essa profecia, muitas pessoas não conseguem entendê-la, mas a maioria dos teólogos concorda que essa profecia é uma referência ao milênio, o período de mil anos em que o Senhor Jesus governará a terra. O que é que isso vai trazer à terra? A restauração, o equilíbrio sobre toda a terra e sobre toda a natureza. Acredita-se que ainda durante o período do milênio, as pessoas poderão crer ou não em Jesus, mas de uma forma ou de outra a terra será governada por ele. E essa coisa aqui, essa expressão de que os animais viverão em harmonia com os seres humanos é uma restauração daquele momento em que Adão e Eva estão no jardim e o Senhor Deus diz a eles que eles devem governar sobre a terra. Essa agressividade da natureza para com o ser humano e do ser humano para com a natureza, isso aconteceu depois na entrada do pecado no mundo. Mas nós vemos que quando o Senhor Jesus vier restaurar todas as coisas, então esse equilíbrio também será restaurado. Versículo 9 O que isso significa? A terra experimentará o governo de Jesus. Todas as nações serão alcançadas pelo Evangelho. A China terá que se abrir ao Evangelho. A Coreia do Norte vai se abrir ao Evangelho. Tribos indígenas a não alcançadas serão alcançadas pelo Evangelho. Toda a terra se encherá do Evangelho. Toda a terra conhecerá a Deus de forma plena, saberá quem Ele é. Mas muitos acreditam que ainda durante esse período as pessoas terão o livre arbítrio de escolher se permanecem ou não crendo em Jesus. E por que isso acontece? Aí nós vamos ter que estudar isso melhor no livro de Apocalipse, tá? Por hora é isso. O renovo do Senhor, Ele trará o equilíbrio do Senhor Deus, a vontade de Deus à terra. E lembra que o Senhor Jesus, quando está ensinando a oração do Pai Nosso, Ele começa a oração exatamente dizendo isso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Exatamente sobre esse reequilíbrio, essa restauração que o Senhor Jesus está pedindo que Deus execute sobre a terra. É muito importante, meus irmãos, que nós conhecemos toda a vontade do Senhor Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Infelizmente, muitos cristãos têm vivido de maneira rasa o cristianismo, mas o Senhor Deus nos convida a mergulhar na sua vontade, a desfrutar paz e segurança à sombra das suas asas. Amém? 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 Amém?